Fala pessoal, tudo bem? Victor do Expert Curso aqui e nesse vídeo eu quero mostrar como você pode acessar a área de transferência quando você está no seu computador ou notebook. O que é a área de transferência? É quando você usa aquele copiar e colar, né? Quando você vai utilizar o copiar, fica na sua área de transferência aquilo que você copiou, certo? No celular é bem fácil, você segura o clique e aparece lá a área de transferência. No computador do notebook tenho certeza que muitas pessoas não sabem como fazer isso e pode salvar muito a sua vida. Vem comigo para o vídeo. Nós já estamos aqui então, eu estou no meu computador e eu estou com o Word aberto, só para a gente utilizar como exemplo. E se eu apertar as teclas de atalho, vou até digitar aqui, vai ser o Windows mais V que você vai utilizar. São essas teclas de atalho. Vou até colocar aqui um pouquinho maior para você conseguir visualizar. O Windows, ele fica aqui entre o Ctrl e o Alt. Vai aparecer, não está assim como escrito Windows, né? Está a imagem do Windows e depois você pressura o V juntamente, o Windows V. Quando você faz isso, aparece aqui, eu vou até centralizar, a área de transferência. E aqui aparece tudo que você havia copiado. Eu aqui no meu computador havia copiado aqui essas siglas, havia copiado aqui uma coisa aleatória, uma data, né? Muitas imagens eu havia copiado, alguns códigos, tudo fica aqui, certo? Aparece uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, mais de dez, tá? Então é super tranquilo. E aqui ao lado tem os três pontinhos. Eu posso clicar, eu posso fixar. Fixar é muito interessante, fixar não vai sumir nunca, vai ficar sempre aqui, tá? Eu posso desfixar, eu posso limpar tudo, ou seja, excluir toda essa minha área de transferência. Ou eu posso apenas excluir, excluir apenas isso que eu copiei, tá? Por que que isso aqui é muito útil? Vamos num exemplo aqui, ó. Vou acessar um site aleatório. Estou aqui num site da UOL, peguei uma notícia aleatória aqui, ó, de futebol, né? Pichações no muro do Palmeiras, enfim. Uma notícia só pra gente pegar aqui alguns textos. Então vamos supor que você tem aqui, ó, por exemplo, ó, vários textos, vários parágrafos, assim, em sequência. E às vezes você quer copiar, por exemplo, eu quero copiar este parágrafo aqui, né? Falando alto, não sei o que, e depois este parágrafo, né? Não quero copiar o outro. Como é que você faz? Eu posso selecionar isso aqui, ó. Vou apertar o atalho Ctrl V. Ó, o Ctrl V, o Ctrl C, perdão, ó, Ctrl C, eu vou copiar. Se eu ver aqui na minha área de transferência, ó, o Windows V, já vai estar aparecendo aqui, tá? E aí o que eu posso fazer? Eu quero agora pegar, por exemplo, este aqui, ó. Eu quero copiar este aqui, né? Quero pular este segundo parágrafo. Eu seleciono isso aqui, dou um Ctrl C, ok? Vamos fazer o teste aqui no Word. Agora eu vou apertar o Windows V, que nós acabamos de fazer. Ó, tá o primeiro aqui que eu copiei. Eu posso clicar com o botão esquerdo. Posso apertar o Enter duas vezes, o Windows V novamente e copiar e colar, por exemplo, este aqui, tá? Então, se você tiver em algum site, alguma coisa, tiver um parágrafo aqui no meio, né, intercalando o que você não queira, você pode dar o copiar duas, três, quantas vezes você quiser, que aí na sua área de transferência com o Windows V, tudo vai ficar aqui e você não vai perder, tá? Por que que essa dica é muito interessante? É porque já aconteceu muito comigo, às vezes, você copiar alguma coisa, né? E você sai, às vezes, sai do site, sai de onde você tá e você perdeu o que você queria copiar. E aí, sem querer, você copiou uma outra coisa, esqueceu, enfim, foi fazer alguma outra coisa, voltou e perdeu o que você copiou. Então, se você apertar o Windows V, você vai ter tudo o que você copiou. Claro, as últimas coisas que você copiou, né? Se tiver muito pra trás, não vai aparecer, mas fica aqui, tá? Eu tenho certeza absoluta que vai salvar a vida aqui de centenas e milhares de pessoas que não sabiam dessa tecla de atalho que a gente pode chamar aqui do Windows, tá? Em computador ou notebook, como eu falei, no celular, é muito mais fácil, muito comum de você acessar essa área de transferência. Basicamente, a lógica é a mesma, certo? Espero que esse vídeo tenha te ajudado e vou estar deixando aqui na descrição do vídeo também o nosso site pra você conferir todos os nossos treinamentos. Nós temos curso de informática básica, temos curso de Excel, temos nossa formação pacote Office que inclui Word, Excel e PowerPoint, tudo do básico aí até o avançado pra você conquistar o seu certificado de conclusão e melhorar o seu currículo, ok? O link está aqui na descrição, visita com calma, vê todo o conteúdo, vê se é para você e se você, né, estiver aí neste momento, estamos aqui para você estudar conosco. Muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau! E aí 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 E aí